Ai meu Deus Nossa, costa, costa, costa Vai, tem mais um dedo, tem mais um dedo Atividades extras terrestres foram identificadas no mar Mano, ninja, eu dei um tiro no moleque ali, ninja Eu dei um tiro aqui no moleque, meu Deus, cara Eu fiquei com medo da minha mão agora, velho And beautiful tonight Vamos começar diferente hoje O modo fantasma cairia bem Cega a cala arrombada Meu Deus do céu, Beg Eita Sai da frente, satanap Olha pra dentro A cave Cala a boca aí, rapaz Meu irmão, eu vou suar, usado Eu vou coisar a rampa aqui Você vai morrer Você é ousado, hein Deve ser negro de lento aqui Mas eu vou Tem mais do leite não Dá mais do leite não, meu irmão Mentira, eu tenho Vem, 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 vem. Eita caramba. Ajuda, Eugênio, ajuda, Eugênio. Cadê, cadê? Cadê o indivíduo? Me fala. Me fala que eu posso... Tu passa aqui, tu passa aqui. Alô, motherfucker. Tem costa, tem costa, tem costa, Eugênio. Ajuda, Eugênio. Boa, 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 boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Caraca doido. O outro tá aqui, o outro tá aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caraca. Tem todo mundo que ele mata, ele me mata, mano. Eita, meu Deus do céu. Eugênio. Não, não, é o Estroit. É a Fri... Seus lindinhos. Vem, 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 vem. Tu tem que ir na frente, porra. Não, tu que tem. Tu é o body. Tu é maior, porra. Tu é maior. Se tu for na frente, os caras... Eita, olha aí. Tá vendo se eu for na frente, eu já tava morto. Tava na vala. Costa, costa. Meu Deus. Ajuda aqui. Mano, eu dei um jumping no moleque. Caraca, eu sou uma bosta, vai. Do jeito que eu ia dar cena, eu pá, chapuletada no queixo. Canta surpresa, canta surpresa, gordo, canta surpresa, gordo. Canta surpresa, carai, toma esse gás aí, eu sou um pau. Nem pegou de mil, otara. É o Gênio. Opa, opa, opa. A gente fica com a mesma arma. Não, 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 não. Eita, deu, deu nega. Rapaz, eu vou puxar a cana de vassoura. Também, eu também. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Alguém na rampa? Tô indo, tô indo. Cabo de vassoura. E vira. Perceba a briga para falar onde o inimigo está. Ó, a bomba tá ali, então você corre pra lá. Cadê o cara, cadê o cara? Ó, de novo, a bomba tá ali. Embaixo do portão, tá ligado? Embaixo? É, do lado direito. Aí, ó. Olha aí, o cara tá dando a dica, ó. Galpão, onde é que fica? Galpão, os caras ficam falando o nome do mapa. Aí, ó, aí, ó. Tu viu a arma dele? Viu a arma dele? Vi não. Tá assim, bocadilha. Você vai reto e enrola a direita. Do lado direito. Você chegou ao seu destino. Aí, gente. Quando o cara é profissional, o cara, tipo assim, é um cachorro farejador, tá ligado? A bomba tá aí, ó. Não. Cadê o barulho? Tu varou? O que é que tu varou, hein? O que é que tu varou a bomba? Meu Deus, eu atirei no pé desse cara, mano. Moda review, né, velho? Ele vara tudo. Se ele passar aqui pelo baguncinho daí, ele morre. Ó, vou ficar mirado aqui. Se ele passar, ele morre. Pode atirar pela parede que vai varar, pô. Tá bom. Eita. É, não foi exatamente lá, mas foi no canto que eu disse. Não, gente. Ô, gente. Meu Deus, cara. Vem, gente. Pra tu ver. Não, gente. Oi. Me tela aqui, gente. Pra tu ver como é que essa arma é potente. Se liga. Tô telando, tô telando. Ó, eu sei como é que ela é potente. Eu jogo o boneco pra trás, já. Que merda, doido. Eita. Eita. Agora se fodeu. Se fodeu, hein. Mata esse mod. Caraca, os caras tão me mandando matar. Aí, gente. Tô seguindo aí, ó. Qual é? Quem ganhar um mod, ganha mil de DP, né? Meu Deus! É. É. Meu Deus! Esse moleque. Ai, meu Jesus. Esse aí derrubou retrato em casa na parede. Vai ficar a bala pro tataravó dele. Vai sair na cabeça essa bala aí. Cadê o rinja aí, o gordo? Tô morrendo. Calma aí, tem nega que tá vendo ali. É nega que tá vendo ali. Eu tô morto. Vai, pilhão! Meu Deus! Caraca. Muito obrigado, parceiro, pelo que vote sempre. Tem um caatinga aí, ó. Cadê caatinga? Cadê caatinga? Nossa, mano. Entrei na última vaga. Cadê? Cadê os caras, gente? Cadê os caras, gente? Tô tudo lá, é? Aí daí. Tá tudo aí, tá tudo aí. Peraí, 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 peraí. Cadê o outro? Vai ter nega aqui, vai ter nega aqui, véi. Eita, meu Deus do céu. Olha lá, tem aí, tem aí, tem aí, ai, 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 ai. Tem uma, tem uma. Ali, ó. Ali, ó. Ai, meu Deus, vou morrer. Atira, gordo, atira, gordo. Vai não, vai não, vai não. Calma, calma. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ah, eu tô atirando. Não pega os tiros. Aqui. Ali em cima, ali em cima. Nossa. Aqui, ó. Vamos pra casar, mano. Olha esse lag de corno. Tô levando todo mundo. Eu estou muito sagazes. Estou viril. Cadê o cara? Cadê o cara? Não, já faleceu. Plantaram. Tá na B. Eu vou comer um kill, marreta. Eu tirei. Muito obrigado pelo kill. Cadê o outro? Tome. É GG, moleque. É GG, moleque. Uh. Dá uma arredada nele. Vai, vai, vai. Opa. Vai a calibrega. Vai a calibrega. Não é massa esse meu áudio russo. Vai a calibrega. Ah, me cega. Me cega. Me cega. E... 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 cega, é? Cadê os caras? 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 Mano, foi muita cagada agora. Tu não tem noção disso. Ah, mano. Os caras tão cegando, véi. Ah, mas eu ceguei lá. Ah, mano. Não sei o que eu ia fazer, mas morri também. Eita. Estivou mandei. Estivou muito cego, véi. Estivou mandei. Estivou mandei. Caraca, onde é que eu tô doido? Não sei. Irmou o flash aqui. A granada. Nuclear. A granada poderosa. É a granada nuclear. Aqui, aí, aí. O louco, tem miliento aqui na B. Aonde? Ah, tem. Os caras tão deixando nem pro gosto. A nega agora. A cabeça ali já tomar, mano. Eita. Guerra é de granada aqui. Presta atenção. Vamos fazer também. Fala. Fala. Não tem ninguém aqui. Mano, os caras não vêm por aqui, pô. Vou dar uma foto. Vou pegar os caras meio aqui, ó. Vou tentar fazer igual. O próximo que eu fiz. Dois tiros. Boa. Deixa desse dedão. Tem moleque aqui. 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 Ah, não. Tem moleque aqui. Ah, meu Deus. Nossa. Costa, 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 costa. Cadê o cara? Vai, tem mais um dedo. 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 Vai. Mano, ninja. Eu dei um tiro no moleque ali. Ninja. Eu dei um tiro no moleque ali. Eu dei um tiro aqui no moleque. Meu Deus, cara. Eu fiquei com medo da minha mão agora, velho. E esse, cadê ele? Fernand. Tá gravando. Olha o freg dele. Mentira. Tá gravando. Eu não entendi o que ele falou. Moleque bugou. Oh, nossa. Hã? Eu não entendi. Você que é moto fantasma, né? Eu não entendi o que ele falou. Ah, esse cara tá com sonteiros. São teiros, são teiros, são teiros, são teiros. 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 Sou eu. Apli. Seus lindinhos. Observe como o Eugênio é delicado. É a água do Ceboso lá, tá de banho. É a água do Ceboso lá. É a água do Ceboso lá. Aí, meu Deus, cara. O cara tá com um de HP Ah, perdemos um rato Ai meu Deus Calma aí Velho, é incrível não ver ninguém aqui, mano Parece que os caras não gostam desse bomb não Esse ping tá fudendo, boy Bota a série do Nordeste Meu, os caras não sabem nem onde eu tô, mano Vai vir nego costa, mano, que nego costa Vem nego aqui Cadê o cara? É um ping, mano Ah, sequota aqui, sequota aqui, sequota aqui Ah, vou morrer, vou morrer Ai meu Deus, eu caí com o maço todo tronche, doido Batei Ajuda aqui, doido Ajuda aqui, velho Ó como esse cara escreveu muito Eita, tá louco Muito Texto Documento de morrer aqui Ai 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 Aqui é aonde, mano Ali, ó Se tá, não tá mais Termin rights Não, mano Eita, caraca, né? Ah, para, véi. Ó o campo aqui na porta, boy. Que foda. Olha isso na cabeça, mano. Que olho. O cara passa... Três dias pra mirar na cabeça e na cabeça não mata, velho. É peser, velho. Boa, 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 moleque, deixa eu botar fora. Ah, não. O moleque pensou que ia me cegar. Moleque, me cegar não. 89, 23. Ajuda, ajuda, ajuda. Você acorda daqui. Você acorda daqui. Ajuda, 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 ajuda. Não. Onde é que tu tá, ô, desgraça? Ah, mano. Tá lá onde eu morri, tá lá onde eu morri. Tá na A, tá na A. Meu Deus, caca. Tá na A. Vai entrar o doce na A. Vai entrar o doce na A. Tá o quê? Como é o negócio aí, ô, ninja? Na A? Tô indo pra A, hein. Cadê tu, venta, amor? Ah, vou botar aqui na B. O cara passa três dias pra... Mentira. Não, vamos matar os caras, matar os caras. Não tô escutando não, ninja. Fala aí. Minha tela apagou. Cadê os caras, mano? Voltou. É. Esse cara vai tá aqui dentro. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado o cabo da... Voltado. Cadê o cara, cadê o cara? O pin tá amassado. Boa, mano. Ah, mano. Os caras não tão aqui não. Eu rodei esse mapa todo, não tá? Olha lá. Olha esse marote. Tá no A, viu? Ah, ah. Ah, estrelou. Ah, tudo, ah, tudo. Ah, vai, vai. Calma, calma que eu vou fazer o costinho do time. Eita, meu Deus. Eita. Eita. Não, é porque tinha dois ausentes com o outro. Pera aí. Ah, tá. Cadê os caras? Ah, mano. Vai tomar no cu, cara. Para. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vou decusar com o tiro, tá ligado? Meu pingu. Vai, vem aí, foi. Certo, ai, a cabeça do corpo arrombado. Hã. Ó a granada, monstay. Eu vou chorar. Pronto. Fudeu. Abriu a monstay aqui no meu... Pera aí. Que negócio é esse? Tem moleque ali, mano. Pai, nossa. Tem quatro plantas de B. Não! Caraca! Ficou pinado no moleque. Cadê o deck tão cara? Passar calma, passar calma. Dentro B, dentro B, dentro B, dentro B. Meu moleque vai matar de Camping. Quer ver, ó. Eu tô chegando pra ajudar, calma, 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 calma. Cadê o cara, cadê o cara? O moleque me travou, cara. Cadê o cara? Uma bala, uma bala, uma bala. Tá difusando. É uma bala, Felipe. Não, agora deixa o cara difusar, eu ajudo... Ah, mano. Era pra ajudar o moleque. Ah, vou jogar de AK, silêncio. É só pra dizer que tem. Claro. Ó o cara ali. Isso, na hora que eu tava subindo a escada. O que foi que me cegou, velho? Vai se lascar, doido. Meu Deus. Cadê? Onde é que tem outro? Onde é que tem outro? Onde é que tem outro cara? Ah, mano. Ali, ali, ó. Ó o ninja. Boa, valeu, valeu, valeu. Ali ele mata. Velho, esse sniper é muito OP, doido. Cabo de vassoura dá pro gajo. Ai, meu Deus. Lá em cima eu já tenho o ninja. Ai, moleque, pra pôr meu kill, mano. Pega a véia. O resto é a puta e não onça, mano. Caralho, eu tô estivando. Meu Deus. Eu pesquei esse moleque. Pessoal, pra adquirir a M700 é simples. Ninguém liga. Eugênio. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Ah, mano, para, velho. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Na base. Me mata, mano. Aug doido. Esse sniper lembra a Aug? Ai. Meu Deus. Toma. Quando o cara fala que o Eugênio é... M700, fora a M700. Pra finalizar. Aí eu vou morrer, tá ligado? Eita. Deixa eu ficar sobrando. Fica de camper. Fica de camper. Sobra só vocês três. Tô telando ver se tem cara aí. Vai um pouco pra frente, ninja. Um pouco pra frente. Vocês três eu tô morto. Eu tô morto. Tem um cara aí, ninja. Do teu lado, ninja. Caralho! Nossa, mano. Oi, esse aí o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like favorito aí. Não se esquece de mandar pro teu amigo também, que isso vai me ajudar muito. E é isso. Você tá vendo aí minha página no Facebook aí na tela. Se você quiser ficar por dentro de spoilers dos próximos vídeos. Ficar sabendo quando vai sair tal vídeo. Curte lá. É simples, rápido e fácil. Olá, rapaziada. Fui. E até mais. Valeu!